Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está falando de um grupo minoritário. Embora seja o maior dos grupos minoritários da Terra, do planeta Terra, a gente está falando de um grupo pequeno. E quando a gente fala ainda da deficiência intelectual, a gente está falando de um grupo que muito recentemente tem sido observado pela sociedade. Porque as pessoas com deficiência física, auditiva, visual, elas estão na sociedade e elas podem falar por si mesmas. As pessoas com síndrome de Down, por exemplo, elas não tinham essa oportunidade de falar por elas mesmas. Não tinham um canal onde elas pudessem mostrar quem são, o que elas podem fazer, o que elas gostam, o que elas têm seus desejos, têm seus sonhos, se apaixonam, separam. Casam, enfim, têm uma vida como todas as demais pessoas. E o cromossomo 21, ele trouxe uma visibilidade dessas pessoas que eram muitas vezes invisíveis na sociedade de uma maneira avassaladora. Hoje, falar do cromossomo 21 é falar de um portal, de um portal que remete às pessoas com síndrome de Down de uma maneira positiva, de uma maneira aberta, de uma maneira verdadeira, mostrando que são pessoas que podem estar fazendo parte e que devem estar fazendo parte de toda a sociedade. E que esse espaço que o cromossomo 21 trouxe, cada vez mais a gente percebe em falas que muitas pessoas que estão distantes do mundo da deficiência, do mundo da deficiência intelectual, síndrome de Down, conhecem alguma coisa porque viram alguma coisa sobre isso. Então é isso a importância da transformação social. Isso que o cromossomo 21 faz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto